Com certeza, bom dia, mais uma vez agradecer a Rede Meu Norte por estar divulgando o nosso trabalho. Nós demos continuidade e aprofundamento à investigação do caso dos sintéticos. Prendemos dia 15 um traficante que se instituiu ao lado DJ e na ocorrência disso aprofundamos a investigação e demos seguimento. E graças a Deus obtivemos êxito aqui, toda a equipe empenhada, a equipe de investigação da Débora está de parabéns. Para você ter ideia, a diligência começou em junho e meia da tarde, foi fim da 11 horas, mais de 11 horas da noite, porque o flagrante foi lavrado aqui com uma droga sintética. O procedimento da perícia é mais demorado, é mais complexo para ser constatado as substâncias entorpecentes. E, ressaltando, a gente aprofundou a investigação diante disso, representando-se pelo mandado de busca e apreensão, o juiz da central de inquéritos foi deferido e ontem, no momento para o cumprimento, nós flagramos esse indivíduo que se intitula modelo, vendendo entorpecentes para dois drogadictos, dois viciados, em um VI. Foi feita a abordagem precisa, não deu tempo dele reagir ou fugir, e foi constatado, naquele momento, que ele estava com vários papelotes de MDMA, que um grama é em torno de 200 reais. Uma grama? Um grama. E 53 comprimidos de êxtase. De imediato, a gente deu o cumprimento a um mandado de busca e apreensão no imóvel dele, e no imóvel dele foram encontrados mais substâncias entorpecentes. Foi encontrar dinheiro, foi encontrar, inclusive, esteroides anabolizantes, sem prescrição médica. Foi encontrada uma axixi e skunk, que é um tipo de maconha de alto poder alucinógeno. Delegado, desculpa interromper. Quando dá prisão, óbvio que se chegou a ele através, acredito eu, não só da investigação, mas do aparelho celular, as conversas, as mensagens trocadas com o intitulado DJ traficante. No ato da prisão, o que ele relatou? Ele ainda tem a mesma mentalidade do outro, que não é traficante porque vende LSD, enfim? É, ele ressaltou o mesmo argumento, né? Ele não se diz traficante, ele, no momento, ele se diz usuário, ele estava só guardando a substância entorpecente, não fazia venda, mas a guarda de substância entorpecente, ela entra no tipo penal misto, né? No caso, de tráfico de entorpecente. Nós o conduzimos para cá, né? Ele confessou que estava realmente na posse desse entorpecente, e nós autuamos ele em flagrante delito, né? Pelo delito de tráfico de entorpecente. E ressaltar, né? Que esse combate vai ser diário. Já a terceira apreensão em sete meses de drogas sintéticas, uma orientação, tanto do secretário de Segurança de Colux, como do delegado-geral, sob a coordenação aqui da DEPRE, da delegada Alexandra, combater todo tipo de entorpecente, e ressaltar mais uma vez que, infelizmente, essas pessoas que estão na balada, estão nas festas, estão nas redes, que cumpram esse entorpecente, elas estão fomentando, da mesma forma, a violência. Elas planam pelo combate, por uma segurança pública mais eficiente, combate a violência, mas, ao mesmo tempo, estão fomentando a violência. Infelizmente. Delegado, por exemplo, com a prisão desse rapaz aí, que se intitulava Modelo, acredito eu que o senhor também tenha apreendido os celulares dele, se um ou dois, rostinhos conhecidos das redes sociais podem ser presos? Se houver relação, no caso da traficância, sim. O uso, infelizmente, não. Mas essas pessoas podem ser intimadas para robustecer o inquérito. Nós ainda estamos, preliminarmente, analisando o celular. Mas já dá para ter a noção que é bastante, tem bastante material no grosso? Tem bastante material, bastante pessoas, né, que infelizmente compram esses entorpecentes, dessas pessoas, inclusive em bares e restaurantes, bastante conhecidos da Zona Leste Teresina. E a DEPRE vai continuar fazendo aquele trabalho de investigação disfarçada, nas baladas, nos eventos, para a identificação? É porque, assim, sai um traficante e entra o outro, né? É, com certeza, não para. Infelizmente, as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, não querem trabalhar, né? É trabalhar no modo árduo, correto, lícito. E nós vamos continuar investigando, nós não temos sábado e domingo, nós não temos feriado, durante o dia, durante a noite. E nós vamos para cima. E deixar esse recado aqui para quem está em casa, para quem é jovem, né? Um cigarro de maconha nunca é só um cigarro de maconha, né? Uma bala, que eles chamam, nunca será só uma bala. Vocês estão alimentando esse mundo poderoso das facções criminosas. O traficante não quer mais ficar em periferia, não. Ele quer sentar nas melhores mesas de restaurantes da Zona Leste. Ele quer que o filho dele estude com o seu. E está cada vez pior isso, né, delegado? Com certeza, com certeza. Inclusive, no das nossas tônicas aqui, a fixia financeira é lavar dinheiro. Nós estamos com algumas investigações de andamento, porque não basta apenas prender. Senão, vamos chegar no patrimônio dessas pessoas. E nós vamos para cima do patrimônio, pedir bloqueio, pedir sequestro desses bens, para manter esse indivíduo, tanto na cadeia, né, da fenestrada do convívio social, como também financeiramente, digamos assim, quebrado. É verdade essa. Delegado, conte sempre com a gente, para o que o senhor precisar aí, para a gente fazer essa divulgação. Até que a gente faz essa divulgação de forma muito didática, e dizendo para o jovem, olha, não entre. Se entrar, é difícil sair. É complicado sair. A verdade é essa. Obrigado, delegado. Forte abraço em toda a equipe da DEP. Eu não entendo, viu, Wilson, como é que essa meninada ainda... Eu, o delegado Jarbas, hein. Eu não entendo que os...